Oi gente, tudo bem com vocês? Então hoje começando o VEDA de agosto, pra quem não sabe, há vídeos todo dia em agosto Sim, vou participar do VEDA E ano passado eu participei, consegui fazer tudo Esse ano vai ser um pouquinho mais complicado Porque esse ano eu tenho muitas coisas em agosto Eu tenho congresso de jovens, tenho aniversário da minha irmã, tenho aniversário do meu pai Tem muita coisa Então assim, logo em setembro tem casamento do meu sobrinho Tem meu aniversário de casamento Então assim, tipo, é uma coisa atrás da outra, sabe? Então, eu vou começar o VEDA Primeiro dia de VEDA E esse primeiro vídeo eu achei muito importante eu fazer Porque assim, pra quem não sabe, eu tentei fazer um canal secundário Que seria sobre igreja e tudo mais Eu vou voltar com ele, eu tô prometendo voltar faz muito tempo, eu sei disso Mas é porque tá meio complicadinho mesmo, como eu já expliquei pra vocês Enquanto que eu não volto com o meu canal Que eu vou mais aprofundar coisas, assuntos evangélicos, hinos e tudo mais Eu resolvi fazer uma playlist de adoração dos hinos que eu mais gosto Se vocês gostarem desse tipo de vídeo, já deixe seu like que eu posso fazer a parte 2 Então eu tenho na minha listinha aqui pra mim não esquecer Eu vou botar uns 10 segundinhos do hinos pra vocês ouvirem Mas procurem ouvi-los, tá? Porque são muito bons Não porque é a minha playlist, né? Mas são muito bons mesmo E assim, ó, os hinos Eu comecei a ter um critério um pouquinho mais... Sei lá, mais sério Porque eu prefiro, eu, Samara Eu prefiro ouvir e cantar Mas pra cantar é esse critério, tá? Quando eu vou cantar na igreja Quando, né, a moçada tem que cantar Alguma coisa assim Eu prefiro hinos que tenham letras que... Que adorem mesmo Que bendigam o nome de Deus, sabe? Não aquele hino assim, por exemplo Ai, Deus... Não, não tô criticando, tá? Eu tô falando eu que eu prefiro Porque eu já vou explicar pra vocês por quê Tipo assim, ó Deus vai te dar vitória Não de te dar vitória Mas tipo assim É... Sei lá, não tem... Não lembro de nenhum hino que... Mas que... Hinos que cantem pra pessoa, sabe? Tipo... Ah, deixa eu dar um exemplo aqui É... Eu acho lindo esse tipo de hino Eu gosto de ouvir, mas eu não gosto de cantar Por quê? Porque eu acho que... Assim, ó Pra Deus Quando eu canto pra Deus Eu... Tipo... É eu e ele, sabe? Quando é... Eu vou muito pela letra Então, só Quando é... Por exemplo, tem um hino ali Deus te és santo Então... É... Pra Deus, sabe? Eu cantando pra Deus Mas quando é... Quando é um hino que eu vou cantar Pra... Pra você Não sei se você me entende Tipo assim, ó Por exemplo O Por Amar Você Da Cassiane É... Por Amar Você Ele mandou um ágio forte Pra te defender Tipo... Esse tipo assim Esse estilo assim É... Eu gosto de ouvir Só que eu não gosto de cantar Porque tipo assim Eu tô cantando pra igreja E quando eu canto pra igreja Eu fico nervosa Eu não consigo, sabe? Eu não consigo transmitir mesmo A não ser que eu esteja muito fervorosa Mas assim Eu prefiro fechar meu olho E falar Deus te és santo E tipo... Eu e ele, sabe? Mas é mais ou menos isso Eu falei demais Vou mostrar meus hinos preferidos pra vocês E é isso, gente Se vocês quiserem mais coisas Saberem mais hinos meus É só Clicar em gostei Não se esqueçam de compartilhar o vídeo Se você gostar desse tipo de vídeo também E de me seguir nas redes sociais Instagram É SamaraJatamafra Facebook é Samara Mafra, tá bom? Então é isso Vamos pro vídeo Primeiro hino Um hino que eu tô muito apaixonada Muito apaixonada mesmo E tipo assim Eu amo cantar ele Eu amo, amo, amo Meu marido tá até treinando no teclado Assim É O que a tua glória fez comigo Na versão da Fernanda Brum Que é um pouquinho mais baixa Tem a versão da Elaine de Jesus Só que é um pouquinho mais alta Então eu prefiro da Fernanda Brum E tipo Esse hino Mexe comigo, sabe? Realmente a letra dele é muito bonita E vocês ouçam ele O segundo hino Ele é muito clichê Porque eu já cantei ele muito Quem me conhece sabe Que a gente canta direto E tipo A gente já cantou E eu não canso De ouvir De cantar esse hino Que é o Deus Teu Santo Da Daniela e Cristina E eu amo esse hino Eu amo esse hino Ele engrandece a Deus Ele diz as qualidades de Deus E tipo assim Na hora do coro Assim que diz que ele é maravilhoso Glorioso Justo e santo Tipo Me arrepio Eu me arrepio Porque esse hino é maravilhoso Por mais que eu não tenha Eu não tenha mais força e fôlego Pra cantar ele todo Mas eu amo esse hino De paixão Então eu vou deixar um pedacinho Pra vocês ouvirem O terceiro hino É um hino mais agitadinho E a gente gosta quando é retiro Quando essas coisas assim Então assim Esse é um pouquinho Que foge um pouquinho Do que eu expliquei pra vocês Mas assim Também conta a história Do deserto lá E... Mas também fala Que Deus é esse Que está por perto Sabe? Tipo Conta a história E... Que Deus maravilhoso Que a roupa nunca envelhecia E os sapatos não terminavam Então eu dou o nome É Projeto no Deserto Do Voz da Verdade Que eu amo esse grupo demais Tá? Então ouça um pouquinho aí Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto Que Deus é esse Que está por perto Que fez o seu Projeto no deserto O quarto hino Sabe? Ele fala sobre A vinda de Cristo Ele se chama Guarda o que tens Da Laureete Cara Esse hino Tipo É uma alerta Sabe? Esse hino Eu amo muito cantar E ele Eu amo muito E faz tempo Que eu não ouço ele Tipo Na igreja mesmo Faz tempo Que ninguém canta E tipo Eu amo Ele Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo Eu amo De paixão Então ouçam aí O quinto É um hino Que já foi muito tocado Eu acho que vocês já devem conhecer Mas toda vez que toca Esse hino Meu coração Assim Tipo Ele bate mais forte Sabe? Eu acho lindo esse hino É o Santo Espírito Da Laura Solgueres E eu acho lindo Ele E eu vou deixar um pouquinho Para vocês ouvirem Santo Espírito És bem-vindo aqui Vem inundar Encher esse lugar O sexto hino Ele se chama Amigo Espírito Santo Da Cassiane Se você não ouviu Ouve Porque esse hino É lindo Lindo demais Vou deixar para vocês ouvirem Espírito Santo Meu Consolado Meu Deus Esse hino Esse hino Me acaba E o último Que tipo assim Não é meu top Top Mas Eu fui nos congressos E está tocando muito E tipo assim Eu fiquei apaixonada Fiquei com esse hino Na cabeça Que ele se chama Teu Reino Do Ministério Cristo Vivo Deixa eu deixar Um pedacinho Para vocês ouvirem Teu Reino Teu Reino É sempre eterno Irmada em misericórdia Justiça e igualdade Bondade e fidelidade A tua igreja te adora Esses hinos são maravilhosos E eles mexem comigo profundamente E eu espero de coração Que eles mexam com vocês Assim como mexem comigo Se você tiver um hino Para me indicar Também pode deixar aqui embaixo Porque eu preciso de muitos hinos Para ouvir Para Sabe Para me conectar com Deus Eu amo ouvir esses hinos E é muito bom Então é isso gente Espero muito que vocês tenham gostado Da minha playlist Não se esqueça de avaliar o vídeo Um super beijo Fiquem com Deus E até amanhã Tchau 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 Tchau